O crescimento do mogno africano, pelo menos aqui na região do centro-oeste, ele tem se desenvolvido muito bem, chegando quase aos pés do eucalipto, tá? Então, tá chegando quase aí o desenvolvimento aí, por exemplo, não fica muito pra trás o período de corte, tá? E é justamente essa questão do manejo, tá? Do manejo que a gente vai ter que fazer, tá? Então, por exemplo, se a gente coloca essas madeiras mais nobres a cada 4 metros, né? A cada 4 metros, chegar aí nos períodos de 6 anos, de 8 anos, a gente tem que observar se a gente vai querer intensificar o manejo ou se a gente quer reduzir o manejo. Se a gente optar por intensificar o manejo, aí a gente vai ter que sempre fazer a poda da copa. Fazer a poda da copa e deixar só o cotonetezinho. Tá? Se a gente buscar optar por ter esse manejo mais intensivo. Então, o manejo mais intensivo reflete também um retorno econômico maior. Tá? Mas por quê? Porque você vai ter mais uma madeira de lei engrossando ali. Mas você vai dizer, ah, meu foco não é madeira e tal, é mais frutificultura, eu quero reduzir um pouco mais o meu manejo, então eu vou fazer esse ralinhamento. Tá? Então, fazer esse ralinhamento, você corta lá embaixo. Então, por exemplo aí, uma madeira aí que deu 6 anos, tá? 6 anos aí, você vai tirar uma tora aí chegando a 15, 20 centímetros, tá? Dependendo do desenvolvimento. Se for de mogro, ele vai ter um retorno econômico melhor do que se for de eucalipto. Tá? E aí vai depender também, por exemplo, desse planejamento que você vai fazer inicialmente. Tá? Então, por exemplo, uma muda de eucalipto geralmente custa 50 centavos, 60 centavos, 1 real, tá? Mais caro aí é 1 real. Dependendo do viver, você pode encontrar mais caro, mas aí já não é tão vantajoso, tá? Você pode procurar melhor aí que até 1 real vocês encontram. Tá? Já de mogro, o mais barato que eu achei foi 3,50 quando tem a promoção do viveiro. Tá? Chega a 3,50, 5, 10 reais, uma muda. E aí, quando você for fazer o planejamento do seu sistema, que é um dos próximos módulos aqui, aí você vai botar na ponta do lápis. Será que é vantajoso eu colocar um mogno de 3,50 ou substituir ele pelo eucalipto e eu posso fazer esse raleio? Tá? Então, aí, fazendo essa opção, manejo mais intensivo ou manejo menos intensivo? Um retorno antes ou um retorno depois? E aí, você que vai direcionar o seu próprio sistema.